Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu vim aqui te falar 5 dicas pra você abrir um delivery de salada no pote. Pois é, se você tá na Pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, gostaria de abrir um delivery de repente em casa, né, de salada no pote, enfim eu tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra te passar as melhores dicas, tá bom? Selecionei aqui dicas que de verdade vão fazer você sair deste vídeo aqui sabendo exatamente por onde começar, tá? Então só antes já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, deixa o seu like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa forma de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente a gente empreende com o que a gente tem, sai da Pindaíba e dá a volta por cima, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje. Bom gente, antes de mais nada eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo é só fazer as melhores saladas no pote pra vender, tá? Então segura aí, fica aí comigo até o final do vídeo, tá certo? Bom, na dica número 1, gente, eu vou falar pra você aqui sobre os potes das saladas no pote. Eu já falei um milhão, tem um milhão de vídeos gravados aqui nesse canal falando sobre pote de salada no pote, porque vocês têm dúvidas sobre isso, né? Então vou deixar aqui até embaixo na descrição do vídeo pra vocês algumas sugestões. Vai ali depois pra assistir se você tiver mais dúvidas sobre pote de salada no pote. Mas o que eu adianto pra vocês, gente, é que os potes precisam estar devidamente esterilizados pra você começar a iniciar a fazer a sua salada, tá? O que é essa esterilização? Nada mais, nada menos do que deixar as embalagens de vidro ferverem pelo menos por 10 minutos na água quente, tá? Pra que saiam, então, fiquem limpos e esterilizados, saiam todas as bactérias, enfim, e você consiga, né, tá fazendo um produto de qualidade. Então esse é o primeiro passo. Na dica número 2, eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui de validade de salada no pote, tá? É muito importante você se atentar a isso, porque salada no pote é um produto perecível, né? É um produto que, com o passar dos dias ali, ele vai, digamos assim, perdendo a validade, perdendo o sabor, né? Enfim, normalmente uma salada no pote dura até 6 dias, tá? 6 dias corridos. Normalmente, se você fizer a montagem da forma correta que eu já ensinei pra vocês aqui no canal, a esterilização da embalagem, das embalagens, né, dura até 6 dias. Então você pode montar aí um dia e vender aí a semana toda, praticamente. Dica número 3. Nesta dica, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui de investimento, tá? Muitas pessoas perguntam, Camila, eu quero montar um negócio de salada no pote, de produto fitness, enfim. Quanto tempo, né? Quanto tempo não, quanto de dinheiro eu preciso pra iniciar esse negócio? Aí, gente, eu fui atrás, eu pesquisei, encontrei uma mulher que ela trabalha em casa hoje e ela iniciou o negócio dela com 500 reais. Então com 500 reais ela comprou várias embalagens, né, de plástico, porque de plástico é mais em conta, né? Dura menos tempo, mas é mais em conta, né? Então ela comprou embalagens de plástico, ingredientes, ela adquiriu uma capacitação pra iniciar o negócio dela. Com 500 reais ela conseguiu fazer tudo isso e hoje ela tira um salário de aproximadamente 5.500 reais por mês, tá? Então fica aí a dica pra você. Eu acho, minha opinião sincera, né, que até com menos de 500 reais você consegue abrir o seu negócio, tá? É só você querer e racionalizar bem os ingredientes neste começo que você vai conseguir, tá? Então fica aí a dica. Dica número 4. Use os aplicativos de delivery pra te ajudarem nas vendas da sua salada no pote. Muita gente também tem receio das vendas. Ai, como que eu vou vender? Tenho medo de vender. Como que eu faço pra vender? Gente, hoje a gente tem plataformas maravilhosas na nossa mão. Como, por exemplo, o Instagram, o Facebook, né, o seu celular aqui na sua mão, ferramenta de trabalho. Temos também os aplicativos de delivery, que você com breve cadastro já consegue iniciar o seu negócio por lá. Então hoje, no ano que eu tô gravando esse vídeo, é muito mais fácil você iniciar um negócio do que já foi há anos atrás, tá? Porque hoje, com o teu esforço, com a tua dedicação, você consegue ter uma boa página no Instagram pra publicar as suas saladas no pote. Você consegue ter uma página no Facebook, um grupo no Facebook, né? Você consegue divulgar seus produtos através do WhatsApp, assim, pra muitas pessoas ao mesmo tempo. Não de uma em uma, né? Você também consegue, gente, com os aplicativos de delivery, você não precisa... Muitos deles você nem se preocupa com a entrega. Você só se preocupa com o seu produto. E o próprio aplicativo fornece um serviço de entrega, como é o caso do iFood. Então hoje em dia, a gente tá tudo muito mais fácil e prático, sabe? Pra você iniciar um negócio. Então pense nisso. Pense nisso que eu garanto pra você que vai dar certo. Dica número 5. Invista em uma capacitação de qualidade. Gente, o negócio de salada no pote, como qualquer outro, é um negócio. E você, como empreendedor, empreendedora, precisa saber onde você está colocando o seu pezinho. Você precisa saber os macetes da profissão. Como montar, como sair da pindaíba com essa profissão. Custo, lucro, prazo de validade do seu produto. E pormenores você precisa saber. E nada melhor, gente, do que aprender com uma pessoa que já está trabalhando na área, né? Que já lucra, que já fatura, que já tira salário. E inclusive tem um curso online. Então, gente, eu pesquisei e encontrei um curso online. Que é o meu curso preferido de salada no pote. Sim, eu já fiz. Já gravei receita de salada no pote aqui pra vocês. Curso demais que eu quero mostrar na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aqui no vídeo até o final agora. Porque eu sei que você vai gostar do que eu vou te mostrar, tá? Então, vamos ali pra tela do meu computador. Bom, pessoal, temos aqui, então, o curso online de salada no pote. Eu vou deixar o link desta página aqui na descrição do vídeo pra vocês. E também no primeiro comentário fixado, tá? Então, vai lá pra conferir. Chega de adiar seus sonhos. Ganhe mais de R$2.000 por mês com uma renda extra, né? No negócio de salada no pote. Na verdade, R$2.000 por mês pode ser a sua renda principal, né? Por que que tem que ser uma renda extra? Pode ser a sua renda principal no negócio de salada no pote. Tem uma fotinho aqui da professora. Ela trabalha anos na área e resolveu fazer esse curso aqui pra vocês, tá? Então, olha só que legal o que você vai aprender. E eu acho que por isso que esse curso vai te ajudar. Olha só. Você vai aprender de mais de 20 receitas de molhos super saborosos de salada no pote. Você vai aprender mais de 20 tipos de salada no pote, né? Saudáveis pra quem quer emagrecer, manter a forma ou apenas ter uma alimentação saudável, né? Ou vender, enfim. Você vai aprender mais de 40 combinações de salada no pote. Você vai aprender tudo sobre a higienização dos alimentos, manuseio e formas de conservação. Também você vai aprender, tá? Você vai aprendendo passo a passo como preparar, montar, armazenar a sua salada no pote lucrativa. Pra manter sempre saudável e com todos os nutrientes. Você vai receber acesso a um aplicativo, gente, de precificação. Nesse aplicativo de precificação, você vai ter acesso, né? Você vai conseguir saber exatamente quanto custou a tua salada no pote e por quanto você pode vender, tá? Você também vai ter informações nutricionais de todos os alimentos. Então, molhos, um gozário de cada nutriente utilizado, tudo por uma nutricionista profissional. Isso aqui é muito importante. Porque você vai estar vendendo um produto da área fitness, né? Então é importante que você saiba disso. Você também vai ter orientação profissional em um plano de negócio completo. Desde a escolha dos ingredientes, material e até estudo de mercado, tá? Como conquistar os clientes, agregar valor ao seu produto e precificação. Você vai receber um negócio pronto, gente. É só executar. Você vai ter ele no passo a passo e aí é só executar. Além de ter acesso a um grupo secreto no Facebook pra trocar ideias com quem tá iniciando nessa área também e que fez o curso, tá bom? Ó, essa é a Lu Ribeiro, a dona do curso. Então, ó, ela é uma profissional na área. Ela, inclusive, já participou daquele programa, né? Que seja doce. Lembra? Não sei se vocês já assistiram na GNT o programa que seja doce. Ela já participou desse programa, né? Porque ela é profissional não só na área de salada no pote, mas em várias áreas da culinária, né? E aí, gente, vamos ver aqui a questão do preço, quanto que funciona. Como eu já falei, o link tá aí na descrição. É só clicar no link. Você vai ser redirecionado pra essa página que eu tô mostrando. No final da página, você vai ver o preço do produto e como que funciona, tá? Então, gente, ó, ele custava R$197,00. R$197,00 era o preço dele. E hoje, ele tá custando numa promoção muito legal só R$59,00, tá? Por só R$59,00, você, menos de R$60,00, você tem acesso a todo o conteúdo que eu acabei de falar aqui pra vocês. Então, eu acho que vale de fundo do meu coração, né? Vocês sabem que eu sou sincera. Eu acho que vale super a pena. E aí, a professora, ele vai te dar alguns bônus exclusivos. Ela te ensina a fazer sucos detox, sopas detox e ela te dá acesso àquela planilha que eu falei de precificação, tá bom? Então, ó, é só clicar no botão sim, quero comprar agora. Você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento. Escolhe boleto ou cartão de crédito que pode ser parcelado em várias vezes, né? Se hoje você não dispõe dos R$59,00, dá pra parcelar. E aí, você recebe as informações pra acessar assim que o seu pagamento é aprovado por e-mail. Então, cadastre ali o seu e-mail, aquele que você acessa diariamente. Gente, fique de olho porque assim que o pagamento é aprovado, você recebe as informações pra ter acesso ao curso por e-mail, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!